Drogas e celulares foram encontrados na unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste. Já a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro, ainda recebe reparos para abrigar os presos já transferidos. Vi já no vídeo das meninas, meu marido tudo deitado e eles fazendo áudio. Não, tira, tira, tira eles daí, essa turma aqui não, essa turma aqui não, vamos atirar nesses aqui de fora aqui. E foi assim que aconteceu. Depois saíram matando o restante? Saíram matando o restante lá, mataram todo mundo, abrindo porta, apareceu tudo cortando lá. O alívio é da esposa de um detento que sobreviveu ao massacre no Compage no último domingo, quando 56 presos morreram. O detento está entre os transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Hoje as famílias tentavam entregar alimentos para os presos. Ontem falaram que o liberar pode entregar duas peças de cada coisa aqui dentro. A gente não fala com eles, a gente não sabe como eles estão aí dentro, só passa aí as coisas de chorado aí, que não vale nada, que não presta. Estão tudo montuado na capela e na enfermaria. Ninguém sabe o que eles estão comendo, o que eles estão bebendo, se eles estão vestidos ou não. Eu trouxe dois pacotes de bolacha, um quilo de açúcar, leite e suco. Foi o que eu trouxe. E eles, eu não quero botar para dentro. Eles falaram que eles iam colocar hoje para nós. Isso está acontecendo porque a cadeia centenária, que tinha sido desativada em outubro do ano passado, ainda recebe reparos para abrigar os detentos. Já subiu para 284 o número de presos ameaçados de morte em outros presídios e que foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Depois de três dias do início das transferências, os parentes dos detentos começaram a ser cadastrados. Pelo menos a roupa, porque ele é humano, ele não é um animal, gente. Ele não é animal. Ele pensa, ele tem coração. Será que o erro dele aí vai ter que pagar o resto da vida dele? Será que ele não pode ter uma chance aqui fora de novo? A unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste, onde quatro detentos foram decapitados na última segunda-feira, passou por uma revista hoje. Drogas e celulares foram encontrados nas celas. É feito aí um serviço de inteligência através da CEAP e eles vão investigar através da cela que foi encontrada para que possam encontrar os culpados. De como ter entrado e por quem entrou o celular, a droga ou a mesma quantidade de risco, uma grande quantidade de dinheiro. Isso tudo são fatos que não podem existir dentro de uma unidade prisional. 120 policiais do batalhão de choque participaram da ação. Em Parintins, o prefeito Bigarcia admitiu hoje que não tem dinheiro para pagar o salário dos professores referente ao mês de dezembro. Ele disse que vai pedir ajuda da justiça, pois o recurso destinado à educação foi usado em outros setores. Em coletiva de imprensa realizada nesta manhã no plenário da Câmara Municipal, o prefeito de Parintins, Frank Bigarcia, denunciou o uso indevido para pagamento de empresas de Manaus de mais de 6 milhões de reais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, Fundeb, pelo ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras. É uma monta acima de 2 milhões de reais. Num total usado para fechar a folha de novembro, saiu do mês de dezembro da conta da educação mais de 6 milhões e 100 mil reais. É um prejuízo muito grande à classe dos professores e a gente vai buscar uma solução com a justiça, porque a justiça bloqueou os recursos do mês de dezembro. Eu compreendo que o mês de dezembro 2016 não faz parte do meu governo e, portanto, ele será todo usado no pagamento de salário de professores e de funcionários da prefeitura. Por conta dessa situação, a prefeitura não tem recursos para pagar o salário de dezembro de 2016 do funcionalismo municipal. O dinheiro em conta é apenas o dinheiro que foi bloqueado pela justiça, a pedido do Ministério Público Estadual para o pagamento do 13º dos professores e funcionários. Além do desvio de finalidades do recurso do Fundeb, os professores da rede municipal de ensino amargaram um outro prejuízo. Três meses de empréstimos consignados que foram descontados do salário dos professores não foram repassados às agências bancárias. A presidente do Sindicato dos Professores Municipais, professora Joelma Farias, disse que a entidade encaminhou documentos ao Ministério Público Estadual denunciando o caso. Nós já sabemos dessa informação, inclusive foi o sindicato que denunciou o Ministério Público, tínhamos acesso a essas notas de transferência para determinadas empresas e o vereador Juliano nos repassou esse documento e nós encaminhamos. Foi por esse motivo o bloqueio dos nossos recursos. No próximo bloco, o homem morre ao ser baleado na Zona Norte e o filho dele, de dois anos de idade, também é atingido. Nós voltamos já.